Música Pode ganhar esse livro aqui pro campeão de premiação, aí ó, mano Marciano Ó o nome do livro, Funk para além da festa, disputas simbólicas e práticas culturais no Rio de Janeiro Pesado hein mano, qual que é o nome não? Luciane Soares da Silva, daora, falando sobre o funk aí, mas é tudo, mesma cultura, hip hop, funk, é tudo a mesma parada, mas é igual, periférico A alimentação ela não é só física né, ela também é mental, então vamos que vamos sempre, é importante ler o livro, treinar o que? Aquela neuroplasticidade né, então vamos que vamos E eu vou começar chamando ele, que foi destaque, vindo diretamente do sorteio na Batalha da Aldeia Prodígio, um dos melhores MC's da nova geração da Zona Norte Aquele cara que tem um flow absurdo E gosta pra cá Pra cá Mas ele não vai batalhar sozinho, porque afinal são compostos por dois MC's E pra batalhar com ele, chega a ele Um dos destaques do Nordeste do seu estado que é a Bahia Finalista do Interestadual 2024 Finalista do Red Bull Francamente Finalista da Neste Já três vezes representante do seu estado no Nacional E gosta pra cá Ioga Eu acho que eu ia dizer que ele já foi três deles Da hora, quem vai começar essa batalha? Família, dá uns passitos pra trás na mão, Mildes Dois passitos pra trás, 50 centavos aí pra trás, um bom vídeo mesmo, tá ligado Aí, Ioga versus Lecroy É, é, 4, 2, 2, 2, 2, não é terceiro round, não é assim, né Vai começar o terceiro, tá louco? Tá louco, tá chapão? Lecroy vai começar, joga a mão pro alto Joga o flash aí que já baixou também na mão, Mildes, truta Vem, chega com nós Vem, chega com nós É a última batalha, mas depois vocês estão liberados, truta Tá ligado? Vem com nós Vem, chega com nós Vem, chega com nós Excelente, caralho, respeita essa porra Vem, chega com nós Vem, chega com nós Primeira vina na leste, que coisa louca Eu sei que essa batalha não tô de toca Porque na batalha eu tô matando o Ioga Sonhei que vindo que esse baseado me deixou igual o Yoda Mas tanto faz, sabe, eu sou sagaz Até porque esse cara na final ele já chegou As carica terística que o Paisa falou Ou as carica terística que o Lecroy matou Tudo bem, baby Yoda falou Esse cara tá entendendo que eu já tô no caminho Você é tipo Yoda e eu baby Yoda Mesmo tempo perigoso e também fofinho Esse cara sabe, mano, que eu domino tudo Por isso que é um absurdo Você tá sem sorte Você fala isso, eu não falo Eu sou seu pai Na batalha você sabe, eu trouxe a estrela da morte A estrela da morte você tá trazendo Até porque esse cara na batalha não tá desenvolvendo É a estrela da morte Eu tenho a mente, estou fazendo a minha cara Eu sou a estrela do amanhã Estrela da manhã, já deu pra entender Só que essa parada não dá nem pra perceber Estrela da manhã, só que agora eu sou o inferno Era o nome de Lúcida, esse é o resultado inferno É o resultado lá, inferno e toda quebada Até porque você não entende, você não arruma nada Só tem o inferno até chegar no topo O verdadeiro som se encontra no alto do mal, porra É, o verdadeiro som Só que sinceramente, mano, você sabe, mongol Ele é o som Só que eu acho que ele tem o planeta orbita E você, e você, uma estrela maior Uma estrela maior não pode par Até porque, mano, você não vai aguentar Ele gira o som perante a improvisada Eu giro o sistema solar das batalhas É, só que agora você vaza O sistema é solar, mas lá na sua casa Então fica na sua, por isso que você percebeu Eu sou Júpiter, minha gravidade é o que protege o seu É o que você fez o seu, você percebeu O anel de Saturno bom, quem ganhou sou eu Eu sinto uma sola, mas cinta de uma cota Onde você vai perder, parou no sistema da minha sola Ah, o sistema da sola, amigo Só que se tiver uma sola, caminhar comigo Ele veio de Saturno, só que agora, nesse instante Eu vim de putão, lá só chove o diamante Fechou! Fechou, fechou no familiar Vamos fazer muito, muito Muito barulho pra essa final É isso Vamos de jurados já pra resumir Se alguém tiver uma água aí pra fortalecer os MC aí Só um golinho aí, ó Tá ligado, só pra molhar as palavras Tá hora Jurados em 3, 2, 1 E yoga 1 a 0 Mas nada está perdido, por quê? Tudo que vai Vocês podem mais, eu tenho certeza Tudo que vai Volta Então vamos nessa, é DJ AD Solta aquela lá Ixi, monsquei Vem geral Vem com o Altair, batalha da Leste Vem com nós, joga a luz Vem com nós, malocês É a trincheira, caralho Tem que levantar a mão também, né? Tô pedindo a mão, não vou levantar Tô moscando Ai, meu Deus Vem geral, vem geral naquela vibe Puto no cavalo, tem fim de nofante Bata esse cara Seca no cavalo, é lagado pra goja Bata esse cara no detrante, vem Bata ele, caralho Carta de caralho Carta de caralho Carta de caralho Ok, 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 ok Foi mal, tô sem voz Sem mais de três Aê, eu tava sem voz Mas confesso que eu sou seu fã Você falou na outra que é estrela da manhã Só que hoje é de noite, não estrela da manhã Hoje você perdeu, estrela volte amanhã Talvez você tenha chance Sinceramente, isso aponta Eu boto dez pontos Já que você tem cinco pontas Já que ele é uma estrela Pra mim ele é mané Minha estrela é invertida Você perdeu com uma foto Ah, mas quem que é você? Porque na batalha você só sabe entreter A voz dele tá acabando perante Essa batalha Sua voz da comunidade A minha voz nunca falha Dirigindo da conta é sua si Até porque não é batalha Eu vou causa seu fim Eu sou estrela da manhã Sua rima não embrada Até o sete da manhã Bom dia, ação com a sua casa Bom dia, ação com a minha torta na linha Então vou levar seu crânio Tô bem junto a forninha Já que sua estrela não acaba Sabe que é noite Se minha voz acaba Eles gritam por nós Eles gritam por mestras Isso eu não podia entender Eles tão gritando também por mim E também por você Do fundo do poço Hoje eu fui mestre A minha voz é corte Ela nunca vai acabar Ele tá andando no fundo do poço Minha voz já tá catando Ela tá quase no fim Mas se ela acaba Meu espírito é que rima por mim Tava no fundo do poço Eu tenho muito a dizer E a Samara bem pequena Rima mais do que você Rima mais do que eu Pode chamar a Samara Você percebeu Eu não penso com a Samara Você pode entender Eu não penso com a Samara Que é pedra na TV Pedra na TV Ele é o meu crujão É um filme chamado Fantasma na televisão Sinceramente eu saio da TV Tudo no pão-pite A fita que você recebeu Não é terror Era meu clipe Era seu clipe Isso eu entendi Que na batalha Você não manda fim É o fantasma Matar a TV Operando improvisada Apelo na TV Pois na rua Você não é nada Fechou Fechou Fechando 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 Pela plateia da Tapa Vamos ver todos os jurados Como esse é um round que pode decidir Vamos Dá um passinho pra frente Só pro pessoal te ver Vamos fazer uma contagem um pouco maior Cês sabem né Pra dar um suspense moleque Em 10 9 Terceiro round, terceiro round, justo, justo Quem começa? É isso mesmo, mano, esse é o último round Depois disso aqui já era, é só sábado que vem, meu truto Mas na verdade ainda vai ter outras batalhas Tem batalha do Helena, batalha do Santa Cruz Tem batalha pra caralho, se você quiser ainda ver o Mazima, ainda tem Mas na leste, esse é o último round, vamos fazer valer a pena Por favor, mano, liga o flash aí na mão, humildade Sem disqueiro, se você tá sem flash, sem disqueiro, mano Joga a energia mesmo, fica o Goku assim, ó Tá ligado, pai, vem com nós, mano, vem com nós Vem geral, vem geral com as duas mãos lá em cima Um flash na mão, mão lá em cima no outro Vem geral com a mão lá em cima Vem geral, família, vem geral, é o último grito da noite, hein Então vem geral, vem na vibe com a gente Vem 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 Batalha da leste, barulhando tudo, foi em conteúdo pra desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Foi em conteúdo pra desenvolver Lima no pleito pra engatilhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem 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 Eu não vou sem a sombra, até porque eu sigo na trilha Se eu sou sombra, eu sigo na sombra, porque meu castelo não tá em ruína Meu castelo não tá em ruína, então agora deu pra entender Eu também não vou seguir na sombra, eu sou luz, já dá pra me ver Realmente você vai perceber, não sou fantasma na sua TV Eu sou fantasma dentro do canto da casa que pode assustar você Realmente hoje eu vou entender, sinceramente você se tristece Que é fantasma, atividade paranormal, some e se desaparece Por isso mesmo se tristece, por isso que ele não aguenta Eu vi exorcista no seu crânio, trezentos e sessenta Trezentos e sessenta, pai, você não entende essa conduta Trezentos e sessenta, como se fosse uma coruja Ele falou que eu era isso, até porque de improvisado Realmente eu vou estar fazendo ninguém conhecia E na batalha tirei o meu recado Eu não sou hypado, sinceramente você é iludido Pra mim famoso é Deus, o yoga sai conhecido E esse cara é desconhecido, por isso que você é inimigo Já que eu falei que famoso é Deus, hoje você tá fudido, ele tá comigo Hoje tá fudido, não tá com você, isso eu pude entender É na batalha você tá vendo que argumento, você não sabe debater Ele falou que ele é conhecido, até porque seu princípio ele aplaude Realmente você é conhecido, pelo princípio ele tá cabeça do underground Na cabeça do underground, por isso que é sem ironia Na Bahia não tem mainstream, seu underground é sem hipocrisia Underground tá tudo bem, tá ligado o rimu tão bem Você fala que eu sou famoso, se você fosse bom você era também Caralho, como se o marido matou fosse ruim Por isso que nessa batalha, se ele entende, se aperte pra mim Eles falam sobre a mainstream, esse cara ele é boca com tua Isso aqui é mainstream, o verdadeiro mainstream tem igualdade na rua Mano, eu não falei mainstream, por isso agora que eu ganho Eu falei mainstream, mas não curto o que é meio estranho Tipo você rimando, por isso que a Leste eu ganho Eu me confundo, Marechal, não te sigo Barulho que a gente já fez até agora Barulho, empresa, batalha Essa é a batalha da Leste que eu conheço, caralho Vamos pedir a votação dos populares, depois a gente vai para os universitários Marcha Pode pedir Barulho para quem começou, barulho para quem gostou Das rimas de Lecro É isso, computado, diferentemente Barulho para as rimas de Yoga Pela plateia, pelos populares já estamos pá Agora vamos ver com os jurados, com os universitários das rimas aí do Festade Brasileiro em 10 9, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Yoga é o grande campeão da América O Fú é a trincheira O Fú é a trincheira O Fú é a trincheira E a folhinha, e a folhinha Akira Cadê a Akira com a folhinha? E a folhinha Akira com a folhinha? O Fú é a trincheira O Fú é a trincheira E a folhinha, e a folhinha E a folhinha, e a folhinha